Qual é a narrativa? Você está lá jogando, você está no jogo. Qual é aquele diálogo interno, aquela vozinha 1, vozinha 2? O que é que elas falam para você? Como é que isso te fortalece ou como é que isso te enfraquece? Qual é a voz que te enfraquece? Qual é a voz interna que te fortalece? Fala para mim. Essa voz, ela falava, sempre falou muito, muito forte dentro de mim porque eu sempre fui um cara que sempre me cobrei muito. Querendo sempre ter resultados. Quero jogar para ganhar. Vou treinar para estar na minha melhor performance. Essa cobrança era muito forte dentro de mim. Então, para mim, estar na luta com ela, eu conseguia domar ela antes do jogo. Uau, uau. Antes. De que forma? Porque no jogo eu precisava estar concentrado. Eu não podia, dentro do jogo, eu não podia ficar com dois pensamentos. Ah, vai dar certo, vai dar errado. Ah, eu posso ser, tomar cuidado com a falta, que eu posso tomar o amarelo, depois o vermelho. Ah, vamos ganhar, vamos perder. Lá eu tinha que estar concentrado. Olhando na direção certa. Certo. E essa luta, essa ansiedade, ela se tornava mais forte quando ia chegando mais perto do jogo. Só que aí, quando chegava... Chegava no jogo. Um dia antes do jogo, que era a concentração, que a gente ia para o hotel, a minha antecipação, a minha antecipação em busca do resultado, eu descobri, Paulo, que era me preparar antes. Qual que era a minha preparação antes do jogo? É que eu me cobrava muito. Só que eu precisava, eu precisava, primeiro, cuidar dessas minhas emoções, para depois cuidar do adversário ou de quem eu ia jogar contra. porque, se não, porque é o que acontece com a maioria, é o contrário. Você não tem o autocontrole, suas emoções... Desfuncionais. Desfuncionais. E você vai para o jogo. E aí sabe o que esperar. Nem sabe. Aí você vai para o jogo, ah, vamos ver o que vai dar. Você não vai preparado. E como é que você se antecipava, a preparação antecipada? A preparação antecipada, Paulo, era... Tática, técnica... Era... Física. Como é que era? Era dentro do jogo tático. Na equipe, era sempre, antes de chegar o jogo, eu precisava fazer o grande treino. O grande treino. O que era o grande treino? A gente era... Tinha um chip, né? Tem esse chip, né? O chip que o satélite pega a intensidade de jogo, o quanto você correu, o quanto... Eu falava para mim mesmo, um dia da semana, eu tenho que fazer essa intensidade maior do que eu faço no jogo. Vocês ainda davam um chip? Eles davam um chip. Eles botavam onde? Aqui no colete, e esse chip pegava a intensidade de jogo, velocidade, tempo e quilometragem. Eu falava para mim... Na semana, na programação da semana, eu olhava a programação que era passada para a gente, eu falava, nesse treino, eu preciso bater essa média de intensidade e de quilometragem, porque eu batendo vai gerar em mim tranquilidade para ir no jogo. Se eu bater aqui no jogo... Eu bate-fiz aqui, superei aqui, lá eu supero. Lá, não tem dúvida. Não tem dúvida. Traz clareza, traz clareza. Então, eu fazia isso, eu fazia muito isso, e sabe onde que eu aprendi isso? Lá na Europa, porque eu olhava para a minha condição física, a condição física do europeu, eu estava muito, muito abaixo, e eu entendi, eu passei a entender que o porquê que eles estavam acima de mim, porque eles iam para... Enquanto eles estavam dentro do... Vestiário. Não, dentro da academia, fazendo a prevenção, eu estava mexendo no celular. Quando eu ativei isso e percebi que para mim chegar no mesmo nível deles... Ia ter que treinar igual ou mais. Igual ou mais, comecei a colocar em prática, e isso foi me desenvolvendo e fui ficando melhor. Fui ficando melhor e eu falei, agora eu quero mais. Legal. Nível, nível, nível. Quatro anos aqui, Bahia e Liverpool, só o Bahia de Munique sendo campeão. Eu quero ser campeão, só que para mim ser campeão, eu tenho que jogar no Bahia de Munique. Só que para mim jogar no Bahia de Munique, eu tenho que ir para um próximo nível. Não dá para mim jogar no nível do Liverpool, eu rebentei, rebentei assim, joguei muito, temporada 2001 e 2002. Se preparou acima da média. Acima da média. Pega isso. Você tem se preparado acima da média do mercado? Você tem se preparado acima da média dos seus concorrentes? Você tem se preparado acima da média dos desafios da vida? Se você se preparar acima da média, vai ter resultado acima da média. E aí? E a minha preparação era toda antecipada. Aí o pessoal pergunta, cara, mas 43 anos, um físico desse, chegava no clube, fisiologia, pegava depois do jogo, o sangue, o sangue, o CK ali, para colocar na maquininha, intensidade alta, o cara está cansado por conta do jogo, intensidade mais baixa, intensidade alta, que eu falo, pegou, colocou, deu mil, mil e pouco, picos, está cansado. Colocou, picou, 400, 300, está recuperado. O meu sempre dava 300, 400. Recuperado. Acabava o jogo, já estava recuperado. Por quê? Antecipava antes. Aí o seu, não lembro o nome que a gente recebeu aqui agora, que me recebeu na casa, você jogava lá no palmeiras, devia treinar na piscina, eu estava antecipando, eu não esperava chegar no outro dia no clube para mim fazer o recovery, a recuperação. Eu antecipava antes, como? Investindo em mim. Então, toda casa que eu ia, que eu ia, que eu, que toda casa, que eu ia morar, precisava ter uma banheira na casa. De gelo? De gelo. Porque eu colocava o gelo e depois colocava água quente. Minha recuperação começava ali. Aí eu investi... Você está disposto a preparar, acabar um treinamento, entrar na banheira de gelo, depois entrar numa banheira quente, era assim que você fazia? É isso aí. Está pronto para fazer isso? 4 graus centígrados, de 3 a 6 graus de temperatura, entrar na banheira? Cara, dói. Dói. Dói o dedão, dói, dói, sai doendo tudo. No início, parecia que... Por que você está dizendo isso? Porque no método 6, uma hora da manhã, ele acaba às 4, 5, todo dia, uma hora da manhã do método 6, eu entro na banheira de gelo. Entro na banheira de gelo. E passo 10 minutos, comprei meu preparador lá, meu amigo, no início doía, parecia que o dedão ia explodir, parecia que o sangue queria sair pelo dedão. No outro dia está zerado. Na noite. Na noite está zerado. Porque eu ia continuar mais 4 horas, no outro dia ia ter mais, tem mais método 6. Método 6 são 17 horas por dia de treinamento que eu dou. Então, eu tinha que me preparar para o dia seguinte. Eu já me preparava dentro do evento. Dentro do evento. Antecipação. Antecipação. Cara, pega o que esse gênio está falando. Esse cara é um gênio de desenvolvimento humano. Não é só gênio do futebol, não. Ele falou de antecipação. E eu estou falando que o que funcionou comigo também era antecipação. Eu não ia me preparar, fazer o recovery de um dia no outro. Eu fazia no mesmo dia, antes do dia acabar. E outra coisa que ele diz, autocobrança, sempre tive uma autocobrança. Se você se cobra, meu amigo, ninguém vai precisar te cobrar. Se você se cobra, teu chefe, teu time, teus torcedores, teu sócio, tua esposa, não vão precisar cobrar, porque você se cobrou antes, já entregou antes. Então, pega essas duas palavras. Antecipação. Se prepara antes. E autocobrança. Quando você se cobra, meu amigo, ninguém vai precisar te cobrar depois. Você se cobrou. Aí eu entendi, na fisiologia, que pós-jogo, a alimentação do carboidrato, ele acelera o processo de inflamação muscular, que é onde você mais teve o processo de... Desgaste. Desgaste. Quando eu saía do jogo, eu já, antes de sair do hotel, eu já pedia para o cozinheiro me dar o meu macarrão, que eu já comia ele depois do jogo, mesmo frio, e ia para a minha casa, porque eu queria pegar esse tempo de recuperação. Chegava em casa a banheira, chegava em casa a alimentação e dormia cedo. Chegava no outro dia, a fisiologia falava, nossa, Zé, que cara que você está fazendo? Quarenta e poucos anos, trezentos, quatrocentos e poucos picos, o menino de vinte anos agora está com mil, mil e tralala. Foi antecipação, Paulo. e aí, na concentração, a antecipação, cuidando do meu corpo, que eu entendi lá atrás, não entendi um mês atrás, dois anos, três anos, eu entendi lá atrás, que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho e que eu precisava cuidar dele, da alimentação, preparo físico, quando eu tive esse entendimento, eu com quarenta e poucos anos estava jogando de lateral, que é a posição que mais exige do atleta dentro do campo, e eu antecipava no físico e antecipava nas ações. Como? No clube, quando você vai para a concentração, hoje dentro de um, vamos colocar um clube que tem uma estrutura boa, todo clube tem uma estrutura boa, de primeira e segunda divisão, dentro de todo clube, hoje sempre teve um sinuque, sempre teve cartas, só que hoje o que mais tem dentro do, nem precisa ter estrutura, tem a rede social. Então, quando os jogadores, a maioria chega na concentração, a primeira coisa, depois da janta, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o chat, vai, 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 só vai. O que eu fazia? Dentro do clube, já tinha análise de desempenho, que pegava toda a jogada do adversário e passava para o treinador passar para a gente antes da preeleição, ponto forte, ponto fraco do adversário. Eu sabia que dentro do clube já tinha esse análise, o que eu chegava e falava para o... Você se antecipava. Eu falava para o Rafael, Rafael, pega os lances do titular e do reserva que eu vou ter que marcar hoje. Passa mastigadinho para mim, porque na concentração, eu vou precisar... Vou chegar sabendo. Vou chegar sabendo, vou antecipar, eu preciso saber a característica, ele é rápido, ele recebe na frente, ele gosta de bola longa, ele me passava mastigadinho. Enquanto a maioria estava no poker, a maioria estava no Instagram, a maioria estava no... Eu estava... Vamos chamar isso de preparação antecipada. Preparação antecipada. E? É esse o segredo. Eu estou dando já o que o pessoal está falando. Qual era o segredo? É esse o segredo. Cara, pega. Antecipando, é isso aí. Pega. Pega. Ninguém chega a um lugar de destaque por acaso. Só a Hollywood, o cara se torna o melhor jogador sem preparação, sem treino. Entende o que esse cara está falando? Ele falou de autocobrança, ele falou de antecipação, de uma preparação antecipada, ele falou que a voz interna dele ruim, ele calava, se preparando antes e vivenciando o potencial. Ele falou de... Ele falou de... Da constância, ele falou de foco, disciplina, resultados extraordinários, porque a constância pede foco e disciplina. Ele falou de clareza nos seus objetivos. Puts, grila. Rotina que gera prosperidade. Vou precisar dessa cartilha sua aí, que essa cartilha sua aí dá um... É um livro. Dá um livro. É um livro. É um curso. Dá um curso, Paolo. Amigo, fala para mim. E aí, Paolo, deixa eu finalizar. Fala. E aí, ninguém entendia, poxa, o Zé, 40 e poucos anos, era uma... o primeiro rapidinho, o menino novo, o rapidinho, que jogava comigo, não dava certo, porque a tática do treinador é cair para o lado do... Hoje, o futebol moderno, a tática é 4-3-3. Os três da frente são os rapidinhos, porque a maioria dos clubes joga hoje numa linha mais baixa, porque Brasil, não fala Europa, mas a cultura é resultado. Os treinadores no Brasil não têm essa confiança na diretoria, então joga para o resultado. Joga com a linha mais baixa e não para o contrato. Mais na defesa, traz o pessoal para trás. Defendeu, ganhou a bola, sai rápido no contrato. Então, precisa sempre dos rapidinhos do lado e eu pegava os rapidinhos o tempo todo, com 40 anos. Eu não vou acompanhar um rapidinho com 40 anos, eu já fui rápido, só que eu não sou mais rápido. E como que eu conseguia neutralizar os rapidinhos? Sabia o que ele ia fazer. Sabia o que ele ia fazer, então eu estudava eles antes. Aí a troca dos rapidinhos, um no primeiro tempo não dava certo, o treinador trocava por isso que eu falava, pega do... Eu falava para o cara, ele não entendia, ele não entendia, mas eu falava, pega do titular e do reserva. Por quê? Porque o titular, eu vou antecipar tudo, vou anular o jogo do cara, o técnico vai se desesperar, vai botar o reserva e eu vou fazer a mesma coisa. Eu já estou sabendo tudo que o reserva faz. Preparação antecipada, técnica emocional, tática. Comunicação. Sabe onde entra a comunicação? Estudei o meu adversário, ele é rápido, mais rápido que eu, para ele não girar e vir para cima de mim, o que eu faço? Eu encurto. Só que se esse rapidinho, a característica dele não é buscar bola no pé, é bola longa, o time está treinado para isso. O treinador falou, bola longa, nas costas do Zé, que é tiozão. O menino rápido vai ter vantagem. A comunicação, como que era a comunicação? Quem jogava do meu lado, o Mina, é Vitor Hugo, Edu Dracena, eu chegava para ele no café da manhã e falava, velho, eu assisti o vídeo do marcador, do cara que eu vou, do menino que eu vou ter que marcar, velho, ele só gosta de bola longa. Vamos combinar já um negócio aqui? O treinador nem precisa falar isso para nós, mas eu já vi, eles vão combinar. Não. Você... É, quando a bola estiver no volante, no volante que vai dar o palão, você pode, você que está de frente, você já sai na... Já sai... Se antecipa? Antecipa, porque você vai estar de frente e eu vou na tua posição. Você faz a minha, eu faço a tua. Comunicação. Parceria. Parceria. Time. Time. Gera o que, Paulo? Resultado. Extraordinário. Extraordinário. Porque resultado extraordinário. Camarada com 33 anos. O cara, com toda habilidade, ele não pensa em jogar só, ele entende a importância do time, da parceria, da cooperação. A gente vê time, um competindo com o outro, dentro da empresa, um competindo com o outro, dentro do time, um competindo com o outro. E ele trazendo uma parceria, a cooperação, não a competição. O cara pega... Cara, isso aqui é um MBA. Aqui nós temos um MBA de alta performance, viu? E essa cooperação, essa cooperação, sendo eu capitão, eu com a faixa no braço, eu tinha, de repente, autoridade para fazer o que eu quisesse dentro do clube. Só que sozinho eu não ia conseguir nada. Então, essa comunicação, essa comunicação, e eu tendo essa visão do que é um líder autêntico, eu bato no meu peito, eu falo na minha chegada, na minha chegada, como foi o meu último clube no Palmeiras, e na minha chegada, eu bato no peito, falando para os meus companheiros, falar um para o outro que o Palmeiras é gigante, o Palmeiras vivendo no ano de centenário, quase caindo para a segunda divisão, ou bate no peito e fala que o Palmeiras é grande, é mostrando para os meus companheiros que eles chegaram no clube, porque para o Palmeiras voltar a ser o que era antes, dependia deles, dependia de nós. Então, bate no peito, o problema não está lá fora. Não está lá fora. O problema está aqui dentro. E a solução junto. A solução junto. Entendeu? Caraca. Caraca. E aí, você entra para a história de um clube que estava em dificuldade, desacreditado pelos torcedores, aí hoje saio por aí, a maioria dos torcedores palmeirenses não fala para mim, poxa Zé, vou ganhar aquele tricampeonato da Copa do Brasil, você ergueu o troféu, não falam isso, não falam, poxa Zé, depois de 22 anos, voltar a ganhar um campeonato brasileiro, foi emocionante. Eles não falam isso. Sabe o que eles mais me falam, Paulo? É, rapaz, aquele seu bate no peito e fala que o Palmeiras é grande para os companheiros lá, ativou em mim, voltar a ir para o estádio de novo e acreditar que o Palmeiras ia voltar. Eu sei quem ele é. Foi basicamente uma profecia, porque a profecia que o meu pai fez num momento difícil da minha vida, onde eu estava buscando a minha identidade e que ativou em mim, me fez ser um gigante. Foi com esse mesmo processo que foi trabalhado em mim, eu levei para dentro no vestiário, foi trabalhado com os meus companheiros, ao ponto de trazer de volta o Palmeiras onde ele chegou hoje. Aí, a maioria, muitos torcedores falam, Zé, o Palmeiras está onde ele chegou por causa... do bate. Palmeiras é grande. Identidade. Identidade, Paulão. Caraca. Identidade. E eu comecei a perceber quais eram as crenças que me travavam, crenças de merecimento, crenças de capacidade, crenças de identidade totalmente desfuncionais. Com base nessa estrutura, eu consegui alavancar meus ganhos. Eu multipliquei meu patrimônio pessoal mais de 200 vezes depois desse treinamento. Mais de 200 vezes. Meu crescimento foi exponencial, única e exclusivamente porque houve uma alteração na mentalidade.